A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 11 versículos 29 a 32 Naquele tempo quando as multidões se reuniram em grande quantidade Jesus começou a dizer esta geração é uma geração má Ela busca um sinal mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas Com efeito assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas Assim também será o filho do homem para esta geração No dia do julgamento a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração E os condenará Porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão E aqui está quem é maior do que Salomão No dia do julgamento os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração E a condenarão Porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas E aqui está quem é maior do que Jonas O grande sinal querido irmão, querida irmã É o chamado a conversão A mudança de vida Ai de nós se fecharmos os nossos ouvidos Ou se fizermos ouvidos de mercador que entra no ouvido e sai no outro Para o convite que nosso Senhor nos faz a conversão E acolhendo este convite poderemos fazer a experiência da fé Que nos leva ao seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo E a transformar toda a nossa vida pela força de sua palavra Que nenhum de nós venha a escutar a seu próprio respeito Que faz parte de um grupo ou de uma geração De pessoas que não escutaram e não acolheram o chamado a conversão Antes, que Deus nos dê ouvido e coração aberto Durante esta nova semana que começa Para vivermos intensamente a palavra do Senhor Para nos deixarmos transformar pela sua presença salvadora Que nenhuma palavra pronunciada pela boca do Senhor Fique sem acolhida em nosso coração Antes, todas essas palavras se transformem em vida Todas essas palavras modifiquem o nosso comportamento Para melhor É palavra de vida eterna